Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Partitura na Prática. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é uma tremenda de uma confusão. As pessoas não sabem a diferença entre esses dois termos, não sabem a diferença na prática, não sabem a origem, elas simplesmente não fazem ideia do porquê da diferença dos nomes, do que eu vou falar hoje, que é qual a diferença entre pulso, qual a diferença entre tempo, pulso musical e tempo musical. Então fica aqui, porque vocês não só vão entender a diferença, como vocês vão sair daqui hoje sabendo exatamente e já percebendo aí fora o que é uma coisa e o que é outra coisa. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Coelho, sou saxofonista, compositor, tenho graduação em música pela Unicamp, pós-graduação, mestrado nos Estados Unidos em Jazz Performance, também tenho doutorado e pós-doutorado em composição e processos criativos aqui na Unicamp e na USP. Tudo isso me trouxe uma base de conhecimento teórico, prático, musical, que me fez perceber nuances na música que muitas vezes ninguém percebe, nem mesmo os professores. Isso demanda muito tempo de estudo para que você comece a perceber certas coisinhas que, quando elas não são claras, os estudantes e os próprios músicos carregam esse gap, esse buraco na sua formação, que lá e na frente fica cheio de buracos e esses buracos todos te atrapalham. Você não entende certas coisas, não encontra as respostas para outras e isso, sobretudo, atrapalha a sua prática, o seu desenvolvimento musical. E isso atrapalha o seu objetivo. Isso simplesmente faz com que você não alcance o seu objetivo musical, que às vezes pode ser uma coisa muito legal, ainda que seja uma coisa relativamente simples. Por exemplo, você quer ser um músico que simplesmente toca para os amigos e que é reconhecido como um músico que tem facilidade para tocar para a família e para os amigos. Ou você, eventualmente, quer tocar na orquestra da sua igreja ou da sua comunidade, numa banda, numa outra formação. Eventualmente, você quer ensinar pessoas. Ou seja, você tem um sonho com a música e sabe que, muitas vezes, esse sonho não se realiza porque tem buracos na sua formação e, por mais que você busque informações desses buracos, você não sabe como fechá-los, como resolvê-los de maneira segura, de maneira muito efetiva. E eu trago informações aqui que são muito valiosas porque elas são uma mudança de percepção das coisas dentro da música e que fazem com que você evolua e comece a tampar esses buracos para que você seja o músico e a musicista que você é. Realize os seus sonhos, todos os seus desejos musicais. E que, claro, leve a sua música e todo esse seu dom musical para muito mais pessoas porque o objetivo é esse no final das contas. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos falar da diferença de pulso e tempo musical. O que vem antes? Antes sempre vem o pulso. Até mesmo antes da palavra ritmo, a gente entende que tudo é pulsação. A pulsação é a base, poderia dizer até de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, é a base de tudo que é vivo. Dizem que o universo surgiu de um Big Bang, de um grande estouro. Esse estouro a gente poderia imaginar como se fosse Deus dando uma grande bombada. BOOM! E a partir dali começou a reverberar em onde veio a ser o universo. Essa reverberação me parece ser muitas pulsações. A gente imagina coisas pulsando, muito caótico, mas são pulsos. Outra coisa que a gente pode pensar sobre pulsação é o seguinte. O ser humano descobriu, os cientistas descobriram, que a nossa menor unidade, a menor unidade que existe dentro do ser humano ou de qualquer objeto, é uma unidade que não é mais matéria. É simplesmente vibrações. Vibração é pulsação. O que quer dizer que nós somos seres que somos criados através de vibrações. Nós somos seres pulsantes. Tudo pulsa. O nosso corpo vibra numa determinada vibração, claro. Ou seja, é como se falássemos, nosso corpo pulsa numa determinada pulsação. Então, tudo é pulso. O pulso é o início de tudo. Mas como é a tradução desse pulso dentro da nossa concepção musical? Aí é algo muito mais específico, até muito mais simples de compreender. E tem que ser simples para que a nossa percepção musical compreenda exatamente. Então, vamos lá. Antes de tempo musical, o que existe é pulso. E como é que eu posso definir pulso dentro da música? Eu posso definir pulso dentro da música como sendo um clique constante, reto, sem diferenças de um para o outro. Olha aqui. Ele pode ser lento, ou ele pode ser um pulso rápido. Mas ele não para nunca. Não há diferença de um para o outro. Não há nada entre um e o outro. É simplesmente pulsos contínuos. Então, pulso é uma frequência contínua. Ou seja, são várias pulsações. Percebe? Dentro da música, é uma pulsação contínua. Acontece que na nossa música ocidental, que é a nossa referência da música europeia, nós aqui não temos, na nossa tradição musical, a influência da música africana. Nós não temos, na nossa tradição musical, a influência da música indiana. Ou de músicas da Ásia. A nossa influência é toda, toda da música europeia. Então, a gente precisa entender que, na história da música, não existe só a música europeia no mundo. Mas a música europeia, tudo aquilo que eles construíram, os conceitos do que é música, uma série de coisas, é exatamente aquilo que a gente adota e entende por música. A gente não tem as influências desses outros lugares. E estes outros lugares têm um pensamento sobre pulso diferente da música europeia. Vamos pegar o exemplo da África, por exemplo. Eles têm esse pensamento de pulso contínuo para fazer a música. Na música indiana, eles também seguem esse pensamento de fluxo contínuo. Na música europeia, tradição musical europeia, eles têm um pensamento de fluxo que é contínuo, porém, ele tem pulsos que são mais fortes do que outros. Ou seja, você tem uma pulsação contínua, mas em alguns momentos alguns são mais fortes do que outros. E eles podem ser, por exemplo, agrupados de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2. Por exemplo, esse aqui é pulso. Agora eu vou agrupar de 4 em 4. Percebeu que um é mais forte que os outros? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando eu começo a agrupar os pulsos, de 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2, eu começo a criar uma hierarquia de intensidade. O que é isso? Uns pulsos vão ser mais fortes do que os outros. Quando eu crio diferença de intensidade, um pulso é mais forte que o outro. Na música europeia, isso passa a se chamar tempo. Então, veja, o pulso é a base do tempo musical. Na África, não há o pensamento de tempo a partir de fórmulas de compasso. Na música indiana, também não tem. Então, a ideia de tempo musical é uma ideia europeia. A ideia de tempo musical vem da Europa. Essa é a diferença. Deixa eu mostrar com um metrônomo aqui a diferença bem clara de pulso e de tempo, a partir da explicação que eu dei aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu metrônomo. Vejam só. Vocês devem estar escutando aqui. 120. Percebe? É uma pulsação contínua. Não há diferença de um mais forte do que o outro aqui. Isso aqui é pulso. Não tem diferença. Você não sabe qual que é o... Não tem um mais forte ou mais importante que o outro. Agora, eu vou mostrar uma diferença para vocês. Eu vou começar a deixar um pulso com uma sonoridade diferente, que vai parecer que ele é mais importante do que os outros. Escutem só. Olha como muda. Agora eu começo a agrupá-los. Agora eu começo a perceber que tem um que é uma referência em relação aos outros. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando eu faço isso, então, quando eu crio uma referência, quando um pulso passa a ser mais forte ou chama mais atenção do que os outros, eu agrupei estes pulsos em grupos de quatro, de três, de dois, e aí eles deixam de ser pulsos, simplesmente pulsações, e passam a ser tempo. Claro, tudo isso pensado dentro de um contexto musical. Pulsação musical, tempo musical. E é a base, a percepção do tempo, que é a base das fórmulas de compasso. Então, por exemplo, contem aqui vocês, a partir destes tempos, eles estão agrupados de quanto em quanto? Respondam aí, vejam só. Toda vez que você ouvir esse que tem um som diferente, você começa a contar a partir dele. Veja só. Ele é o um. 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 Então, bem, respondam. Qual o agrupamento desses tempos, desses pulsos? Desses tempos. Eles estão agrupados de? Quatro. Um, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Três, quatro. Um. 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 Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esta seria uma fórmula de compasso quaternária, em que eles são agrupados de quatro em quatro tempos. Mas poderia ser também de três em três tempos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos ver? Não. Espera aí. Aí sou eu agora apanhando do que do metrônomo. Ah, ok. Já sei como fazer. Vamos lá. Escutem só. Escutem agora. Aqui estão agrupados de quanto em quanto tempo? Um. Um. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, quando você ouve isso, você está percebendo que os pulsos têm uma hierarquia, ou seja, tem um pulso que é destacado, que é diferente dos outros, portanto, ele é mais forte, ele chama mais a atenção. A gente sempre se refere a esse pulso como sendo um, e os outros complementam a quantidade de pulsos para essa estrutura. Nesse caso, três. Então, isso aqui seria um compasso ternário. É assim que funciona. Então, pulso é a pulsação contínua, sem nenhuma diferença entre um e outro. Não há destaque de um pulso em relação ao outro. São todos uma frequência contínua. Mas, a partir do momento que eu agrupo esses pulsos, e que um deles é mais destacado do que os outros, aí eles deixam de ser pulso e passam a ser tempo musical. E esta ideia é a ideia da fórmula de compasso. E aí eu vou falar mais uma coisa. Muitas pessoas têm dificuldade em ouvir as fórmulas de compasso. Eu não consigo saber se a música é em quatro, se a música é em três, se a música é em dois, se é em cinco. O que é mais raro, mas existe. Mas vamos colocar nos tempos mais comuns, nas estruturas mais comuns de compasso, que é dois, três e quatro. Muita gente tem muita dificuldade. Tudo bem, não há problema. Qual é a minha sugestão? Nunca, nunca diga que a sua percepção está errada. Você pode não estar ouvindo a pulsação ou a estrutura de compasso adequadamente. Mas dizer que aquilo que você está ouvindo é errado não faz nenhum sentido, porque você não pode dizer que o que você ouve não é o que você ouve. O que você ouve é o que você ouve. Se o que você ouve não está adequado à música, isso é uma outra coisa. Mas o que você ouve é o que você ouve. Então, você deve sempre, sempre acreditar e prestar atenção naquilo que o seu ouvido está te dizendo. Até que, eventualmente, se não for o adequado, você consegue descobrir, alguém te mostra e tal, mas você precisa conhecer, então, qual é o outro jeito. Até que, quando você perceber o jeito certo, você vai ter duas referências. Aquilo que você estava ouvindo que não era o adequado e, agora, aquilo que é o adequado. Vou contar uma história aqui para vocês. Aconteceu para mim, há muitos anos atrás, quando eu estudava na Unicamp, um colega de sala que era de Moçambique, e ele estava passando a fazer um intercâmbio, e ele trouxe para a gente ouvir algumas coisas da África. E foi a primeira vez que eu ouvi, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Então, a minha primeira reação foi tentar descobrir uma pulsação que eu pudesse entender. E aí, eu fui entender aquela pulsação, e eu ouvi um 6 acontecendo ali. Eu ouvia 6. Para mim, era um 6 que acontecia. Até que esse colega falou assim, isso aqui é um 4. E aí, eu falei, 4? Não é possível. Aí, ele mostrou o 4. Quando ele mostrou o 4, eu me lembro claramente da sensação de ter duas percepções. A percepção que era a minha, não adequada, de 6, e a percepção que era a adequada, no caso dele, africano, que era a de 4. Então, a minha percepção não adequada, me fez com que eu tivesse duas percepções da música. O que, na verdade, é muito bom. Por quê? Porque eu tenho percepções diferentes de uma mesma música. A gente não deve, nunca e jamais, ignorar aquilo que você ouve. Aquilo que você ouve é o que você ouve naquele momento. Não ignore, não jogue fora, não diga que está errado. Confie, aceite, até que alguém te mostre um mais adequado e você vai ficar com duas percepções da música. Então, entenda a partir de já que todo o seu conhecimento musical e a sua capacidade de percepção é válida. É válida. Está claro? Isso é muito importante para você, desde já, não se intimidar, não se autolimitar e, sobretudo, para você se empoderar de música e reconhecer que aquilo que você ouve, que você vem ouvindo há muito tempo, faz sentido e que tem muito valor, sim, você deve levar e deve valorizar, deve considerar. Esse é um ponto. Vou contar uma segunda história para vocês. eu já morava nos Estados Unidos. Eu vou contar mais duas histórias. Essa segunda agora, depois uma terceira. Eu já morava nos Estados Unidos e me chamaram para tocar uma banda de mambo jazz. Eu morava na Flórida, em Miami, e aí tinha uma banda de mambo, mambo jazz e tal, que tem muita percussão. E aí eles me deram a partitura da música que a gente ia tocar. Tudo bem. Eu olhei a partitura e a partitura era em 4x4, ou alguma coisa assim. Eu estudei a partitura em casa e fui tocar. Quando a gente foi tocar, e eles começaram a tocar, eram três percussões. Não tinha bateria. Era percussão, piano e tal. Quando eles começaram a tocar, eu simplesmente me perdi no primeiro compasso. porque aquele 4x4 eu não ouvia. Eles estavam tocando num 12x8, era alguma coisa assim, mas eu não conseguia ouvir o tal 4x4. Aí é que vem uma coisa que eu vou descobrir depois. A partitura estava escrita errada. Então, ela me induziu a um tipo de percepção musical do pulso, do tempo. E na hora que eles tocaram, era outro. E eu não conseguia me encontrar. Eu tinha que fazer a banda parar peraí, peraí, para, para, para. Eu não estou entendendo nada. E aí eles riram. Ah, brasileiro e tal. Me explica onde que é o 4 aqui. O que que é o... Aqui está 4x4. Aqui está... Aí eles falaram assim, é porque é mais fácil escrever 4x4 para a gente. Porque a gente já sabe que não é isso. Então, a gente escreve, mas no fundo é 12x8. Se for escrever do jeito que é mesmo, então, depois a partitura vai ficar mais complexa. E como a gente já sabe o ritmo na orelha, a gente faz isso. Ali foi a primeira aula e foi a primeira vez que a partitura, que para mim era sagrada, caiu no chão. Perdeu o seu lugar sagrado. Desde então, comecei a observar que existe tanto erro em partitura, tanta coisa escrita errada, e a gente dá tanto valor a isso, que a gente ignora a nossa percepção, que tem muito mais valor, que é o que faz você chegar mais à frente. E aí eu tive que pedir, parei, pedir para eles me explicarem como era a contagem. E eles me explicaram a contagem, começou a música, e eu tive que ouvir o que eles estavam pedindo de uma maneira muito artificial, porque eu não sentia aquela pulsação que para eles era normal e para mim não era. até que depois de estar ouvindo, estar ouvindo, é que eu fui me acostumando com aquilo e fui ficando mais à vontade. Por quê? Porque a minha percepção musical não identificava aquilo que eles identificavam. E eu tinha uma referência da partitura que para mim me dizia uma outra coisa. Então, eu não posso ignorar que o que eu ouvia era o que eu ouvia. Poderia não ser adequado para a música, mas era o que eu era capaz de ouvir. E eles entenderam isso, porque também não é tão simples assim um mambo jazz com três percussionistas. Imagina aqueles percussionistas cubanos tocando aquela coisa toda. E no final, eu consegui entender que no meio daquele caos, caos no bom sentido, tinha uma pulsação muito clara daquilo que eles ouviam. Aí eu me senti mais à vontade. E a minha terceira história, que foi uma outra experiência também, essa vez na Argentina, em que eu fui gravar com os músicos de lá, mas já existe, com uma coisa de jazz e tal, e eles colocaram uma música em seis por oito e era realmente em seis por oito. Só que o seis por oito, para mim, era uma coisa muito marcada. Um, dois, três, dois, dois, três, um, dois, três, e eles tocavam como se fosse só um binário. Um, dois, um, dois. Então, eles tocavam mais relaxados e eu tocava mais duro, apesar de estar tocando a mesma coisa. Demorou para eu entender que eles, apesar de ser um seis por oito, eles ouviam aquilo como dois. E quando eu comecei a contar como dois, a perceber como dois, eu também relaxei. Mas é óbvio que na escrita musical não era dois, a escrita era mesmo seis por oito. Mas mesmo a escrita, nesse caso, estando correta com a música, o jeito que eles interpretavam aquela pulsação, aquele ritmo, era diferente. Então, para trazer aqui para vocês um fechamento de o que é tempo, do que é pulso e o que é tempo musical, então, fazendo um resumo, pulsação é aquela frequência contínua que não para, não tem diferença de um para o outro, não há um que se destaca em relação ao outro, todos são assim uma frequência que segue reta. Tempo musical é quando um dos pulsos começa a se destacar em relação ao outro e eles são agrupados de quatro em quatro, três em três, dois em dois. Então, olha aqui. Aqui você percebe porque tem uma diferença. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Enquanto que aqui não tem, você não sabe quem é o um, você não sabe se é quatro, se é dez, se é doze, não há, na verdade, não dá para saber. Esse, frequência contínua, é pulso. Quando há marcação, é tempo. Quando há agrupamento de três em três, dois em dois, quatro em quatro, com um com maior destaque que os outros, deixa de ser pulso e vira tempo musical e isso é exclusivo do pensamento musical europeu. Na África não se pensa assim, na Índia também não se pensa assim. E aí, você deve sempre levar em conta que a sua percepção musical das músicas, ela é correta para você naquele momento. Ela pode não ser adequada, mas é o que você ouve e o que você ouve tem valor. Então, sempre considere aquilo que você ouve, a sua percepção como algo muito importante que você deve levar em conta e não deve achar que está errado. Está errado. A partitura diz que é outra coisa. A partitura pode estar errada. Muitas vezes pode estar errada. Está legal? Então, essa nossa partitura na prática, hoje falando de um conceito muito específico, muito direcionado, para que vocês tenham clareza destas diferenças e esses detalhes pequenininhos, muito direcionados, fazem uma diferença enorme na sua percepção musical, no seu conhecimento musical, na sua compreensão da música de modo geral, para que você não se sinta assim naquele lugar que você não sabe se está certo, se está errado, se aquilo que você ouve, se aquilo que você faz musicalmente e tal, você sempre está pisando em ovos porque nunca sabe exatamente os porquês dos porquês das coisas, porque realmente elas não são muito bem explicadas. Então, leve em conta que o seu conhecimento e a sua percepção musical têm muitíssimo valor. Se você achou que isso aqui é importante, então vamos lá. Curta aí essa aula, curta o canal, distribuam para as pessoas, curta esse vídeo, porque dessa maneira o YouTube vai entender que isso aqui tem valor e aí ele vai replicar para muito mais pessoas. Está legal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. tenham todos uma boa noite e a gente se fala na semana que vem na próxima Partitura na Prática. Até já. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.